Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando a nossa série, se você for novo no canal já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá, beleza? E rapaziada, vídeo passado a gente disputou, mano, aquele buraco galera, vamos dar uma olhada aqui nos nossos territórios, eita poxa mano, galera os vagos conseguiu pegar o território de volta mano, olha isso galera, vídeo passado a gente atacou esse território aqui que era um buraco mano, completamente um buraco, não valia a pena pegar esse território e acabando que eu peguei esse território no vídeo passado e os vagos pegou de volta que era o restante da represa véi, cê tá é doido galera, mano? Eu acho que eu ia pegar esse território hoje, mas acabando que a gente vai pegar esse aqui mesmo, porque esse aqui, ele parece ser o território mais importante dos vagos agora, galera, já tá marcado aqui já, tamo aqui com o Franklin, eu vou tentar ir com o Franklin hoje, tamo de carrão novo aqui, vambora rapaziada, e quem não deixou o like ainda, bora deixar o like e conto com a ajuda de vocês, só vamos, meta 2 mil likes galera, só vamos. Caraca mano, esses vagos estão muito filha da mãe mano, só vamos, eu nem sei que carro que é esse aqui galera, acho que é um Audi RS6 ou Audi RS4, eu acho que é um RS6 mano, nossa ele é bonito viu, cê tá doido, nossa senhora, atirei fino do fino, e ele vai ter que abastecer ele depois, mas não tem problema não, vamos descendo. É por aqui né, não, a gente tinha invadido a fábrica, é ó, a fábrica, a gente conseguiu dominar a fábrica já, agora tá faltando, aquele buraco que a gente tinha pegado no vídeo passado, e a fortaleza deles aqui na frente. Beleza galera, tamo chegando aqui, ó os carros aqui já chegando, da minha gangue, mano eu já vou iniciar o ataque já, irru, vai começar, mano a minha gangue já chegou estraçalhando velho, será que tem que subir ali em cima? Velho, eu vou tentar fazer o ataque daqui, shift in, ataque com int zone, massive ataque, mano a gente fez um ataque bem pesado, ai caraca, desce, 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 mano olha o tiro que os caras me acertaram, meu Deus do céu, lascou galera. Mano do céu, eu vou esconder um carro aqui embaixo na praia, que que é isso meu parceiro, cê tá doido rapaziada, agora vai ser aquela troca de tiro insana, mano, bora, 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 coloca em primeira pessoa, essa arma aqui é boa né, mano eu só não tenho muita posição viu galera, 318x218, a gente já tá com a vantagem já mano, os caras lá galera, meu Deus do céu mano, vai subindo, vai subindo. Acho que eu vou pegar essa arma aqui de cima, pega essa pesada aqui que vai ser melhor. Meu Deus do céu. É troca de tiro galera, lembrando, a gente tem que tomar muito cuidado com o Franklin, acho que eu vou virar, nossa eu ia virar uma mulher ali, eu tenho ruim. Eu vou virar um membro da gangue, vai ser melhor, porque senão a gente tá lascado. Virei galera, vamos pra cima, vamos pra cima. Tem que arregaçar esses caras aqui, mano. Ai, 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 ai. Toma, toma ali, toma. Meu Deus do céu, invadimos aqui galera. Nossa senhora. Caraca mano, os caras tão atacando fogo de tudo galera. Meu Deus do céu mano. Ai, caralho, vai, 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 vai. 188 mano, a gente tá conseguindo matar. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O problema desses vagos é que ele tem esse lança foguete, velho. Morri. Meu Deus, os caras tão pegando fogo. Que que é isso irmão? Meu pai do céu. Galera, vai dar ruim mano, eu tenho que sair do mato. Vamos tentar sair do mato, porque o fogo tá espalhando todo mato. E o Franklin tá lá, nossa, o Franklin tá lá embaixo. Cobertura pro Franklin lá embaixo. Vai, 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 vai. Ai, conseguindo matar os caras que estavam lá embaixo galera. Que que é isso mano? Que que é isso mano? Isso aí, isso aí. Vai, 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 vai. Melhor a gente ficar aqui embaixo mano. É melhor a gente ficar aqui embaixo. Ó a mulher de Munigam, velho. A gangue dos vagos galera, tem até Munigam mano. Nossa senhora, é Munigam velho. Vai, entra no carro, entra no carro, entra no carro. Vai, 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 vai. Entra, entra, entra. Boa, boa. Toma. Nossa senhora, passa por cima de tudo. Que que é isso, velho? Tá doido galera. Mano, Scott, 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 Scott Land Rover, Scott Land Rover. A gente explodiu a Land Rover, mano. Scott Land Rover. Não, os caras já trocaram de ponto, não adianta não. Agora abriu o Rambo, galera. Nossa senhora, velho. Tá doido, irmão. Nossa senhora, eu morri. Tá doido, mano. Que tiroteio é esse? Tô falando, galera. Aqui é a fortaleza dos vagos, mano. Vai, vamos subindo, vamos invadindo. Vai, meu filhão. A metralha, a metralha, a metralha. Ih, vai, vai, vai. Toma, toma. Mano, atropelando geral. Ai, 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 ai. Nossa, peguei o parceiro. Foi mal, parceiro. Foi mal. Levanta aí, levanta aí. Nossa, morreu o parceiro. Vai, 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 vai. E toma. Agora furou o pneu, mano. Que filha da mãe. O carro virou. Boa, coloca aqui de escudo. Coloca o carro de escudo. Boa. Tá nascendo lá em cima. Nascendo lá em cima lá, ó. Lá em cima lá, ó. Boa. Caraca. Mano, que ataque tá sendo esse? Tiroteio tá insano demais. Pega o carro, pega o carro. Mano, a gente vai ter que invadir lá dentro. Vamos matar aqui. Precisava de um carro, galera. Que aí a gente invade lá, mano. A gente tá com uma vantagem insana. Tomou 260 contra 86, galera. A vantagem que a gente tá aqui tá muito insana, mano. Ó, o Franklin já tá lá no meio, mano. Meu Deus do céu. Tem que proteger o Franklin. Só isso, galera. A gente protegendo o Franklin, a gente tá feito. Vou tentar pegar aquele carro ali, mano. Por onde que os caras tão nascendo? Tá vendo? Tá nascendo lá dentro. Vamos tentar subir. Vamos tentar subir. Ih, o carro não funciona mais. O carro nem funciona mais. Vamos ter que subir a pé. Aí, vai subindo. Vai subindo. Vamos, Franklin, mano. De metralha pesada. Caraca, Franklin. Vai subindo. Boa. Cadê os caras, velho? Cadê os caras, Franklin? Ó o Franklin indo na frente, puxando o bonde. Ô, Franklin. Eu tô querendo proteger o C. Vamos proteger, galera. Proteger o líder. Vamos, vamos, vamos. Fica de boa, fica de boa. Cadê os caras, mano? Ô, os balas também tá pegando o território, viu? Galera, qual é o território que a gente tá pegando? Ah, mentira, mano. Eu tô atacando não é o de baixo, não, né, galera? Mano, vocês acreditam que a gente tá pegando o de baixo e não o ataque deles principal? A gente não tá atacando o território principal deles. A gente tá atacando o território lá de baixo. Ah, não, mano. Que sacanagem. Ó, o carro, o carro, o carro aqui, ó. Tá saindo o carro, tá saindo o carro. Vamos fuzilar ele aqui, ó. Toma, distraído. Já fuzilou aí. Boa. Pega o carro, pega o carro. Entra aí, entra aí. Nossa, tá vindo outro carro. Tá vindo outro carro aí, ó. Boa, dá a minha volta. Entramos, galera. Vai, 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 vai. Cadê os caras? Oxe, os caras estão dentro do prédio. Mano, os caras estão dentro do prédio, galera. Vamos sair daqui. Os caras trocou até de ponto já, ó. Tá nascendo agora lá do outro lado. Em cima do morro ali. Vamos lá. Ai, caraca. É o Franklin? Não. Achei que era até o Franklin ali, mano. Vambora, 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 vambora. Ih, a roda travou. Ó o carro, ó o carro ali, ó o carro ali, ó. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Eita, poxa. Matou, matou, matou. Vamos ver se o carro dele funciona agora. Funciona essa forreca velha? O carro do cara nem funciona direito, mano. Peguei o carro, peguei o carro. Isso aí, Franklin. Fica de boa, mano. Ó, tá vindo o carro. Vai matar o Franklin. Vai matar o Franklin, vai matar o Franklin. Ó o carro aqui, ó o carro aqui, ó o carro aqui. Nossa, pegou o Franklin. Filha da mãe, atropelou ele, mano. Cuidado, Franklin. Caraca, ficou meio da rua, mano. Abaixa, abaixa, abaixa. O Franklin vai morrer. Protege o Franklin. Mano, o cara também não morre ali, ó. Morreu, morreu, morreu. Caraca, velho. O cara veio e atropelou o Franklin na cara dura, rapaziada. Entrei na Lodge Rover. Vamos lá pra cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, 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 outro carro. Sai, sai, sai do carro, sai do carro. Matei ele já, não. Boa. Cê tá doido, rapaziada. Os caras tão querendo a cabeça do Franklin, mano. O carro não funciona? Funciona, carro, velho. Aê, funcionou. Bora, vai subindo, vai subindo. Cadê os caras, velho? Os caras não tão nem nascendo aqui, rapaziada. Não tão nem nascendo, mano. Nossa senhora, capotei. Ai. Ai, caraca. Desvira, 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 desvira. Invadimos, galera. Aqui é a fortaleza dos families, mano. Families não, dos vagos, né, que a gente tá atacando. Onde que os caras tão nascendo? Já chega invadindo, chega invadindo. Ó o helicóptero, velho. Os caras de helicóptero indo embora. Aquilo ali é o líder. Gente, pega o cara que tá no helicóptero, velho. Vou pegar o cara que tá no helicóptero, irmão. Que filha da mãe, rapaziada. O cara fugiu de helicóptero, mano. Caraca, velho. Tinha um cara de helicóptero aqui. Boa. Cadê o Franklin, gente? Tem que proteger o Franklin. Não pode esquecer. Mano, tá faltando só o 39. Vou virar o Franklin, rapaziada. Vou mandar ele agora. Ah, meu filho, vai segurando. Tem outra arma aí? Mano, eu tô acabando a munição do Franklin. Tamo acabando com a munição do Franklin, rapaziada. Beleza, gente. Tem que esperar os caras brotarem, mano. Minha ganga como que tá? Ó, tá doida pra matar os caras. E os caras não tão querendo sair. Pegar aquele carro ali pra mim. Pô, tem uns que tá lá do outro lado, velho. Deixa eu tentar ir lá. Sobe aí no carro. Beleza. Eu não sei como que esse carro funciona ainda. Cê tá doido. Tá rebaixadona essa aqui, viu? Nossa, furou os dois pneus, galera. Os caras estão aqui, ó. Pegar essa arma aqui. Mano, os caras estão dentro do prédio trancado, galera. Como que faz pra entrar aqui, hein? Eu acho que tem como entrar nesse prédio, velho. Cadê os caras, mano? Eu não tô entendendo mais nada. Cadê o cara? Rapaziada, a gente tá aqui um tempão, mano. Esperando os vagos brotarem. Brotou aí? Ó, brotando, tá brotando, tá brotando. Mata aí, mata aí. Os caras começaram a brotar, galera. Eu pedi até um carro novo aqui pra gangue, porque meu carro tava todo estragado. Entra aí, entra aí. Opa, valeu, mano. Segurou o portão. Parar esse carro aqui, galera. Porque na hora que a gente pegar esse território, a gente já tem um carro aqui pra nós. Deixa esse carro paradinho aqui, ó. Beleza? Mano, pra esse carro não sumir, sabe o que a gente faz? Que costumam... A própria gangue dos vagos costumam pegar o carro. A gente vem aqui, ó, e salva o veículo, galera. Beleza. Carro salvo. Começou a brotar os caras lá, mano. Tava 35, galera. Ficou um tempão, mano. Travado no 35. Agora parece que os caras voltou ali. Coloca em primeira pessoa. e vamos embora. Pô, a gente tá quase pegando o território deles. Tem cara aqui, velho. Onde que eles tão nascendo, gente? Eu não tô vendo ninguém. Ali, ó. Essa arminha é boa demais. Essa aqui é pra sapecar. Deixa eu pegar a munição deles aqui. Eita, poxa! Filha da mãe. Vai tomar tiro no meio da cara. Nossa senhora! Tomar cuidado. Os caras tão começando a brotar de novo. Os caras tão amarrando o território. Beleza. Pega, pega, pega. Peguei munição aqui, rapaziada. Tá maluco, mano? Troca de arma. Troca de arma. Ô, tá uma demora. Essa gangue dos vagos pra brotar aqui. Ah, trocaram de ponto. Trocaram de ponto. Tá nascendo lá do outro lado. Lá na onde que eu parei o carro. Vai, 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 vai. É, galera. Hoje a gente tem que pegar isso aqui, mano. Abre o portão, abre o portão. Ixi! Nossa, trocaram de ponto de um ovo. Tá aqui pra cima, aqui pra cima, ó. Mano, tem que pegar eles, galera. E fuzilar. Fuzilar sem dó. 25. Mas o território já é nosso. Mesmo se o Franklin morrer, não tem risco da gente perder o território, galera. Caraca, mano. Tô chegando perto aqui, galera. Poxa, onde que esses caras tão nascendo? Nossa senhora, véi. Tem um neguinho aqui, ó. Recarrega, recarrega. Boa, boa, boa. Ai, caralho, que medo. Tem um cara de minigun, cara de minigun. Cadê ele? Tem uma mulher lá, ó. Recarrega, recarrega. Não morreu ainda, não. Ai, tomei. Meu Deus do céu. Meu Deus, véi. Matou os dois, matou os dois. Ou não? Não, matei só um. Cadê o outro, cara? Ai, tá pegando fogo. Sai do mato, sai do mato. O mato tá pegando fogo. A gente vai acabar morrendo queimado aqui. Gente, que demora pra eu pegar esse território, véi. Tô falando que tá pegando fogo, mulher. Ai, 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 ai. Meu Deus. Eu vou morrer aqui, véi. Tô sentindo. Nossa, eu vim até pra rua, galera. O mato tá pegando fogo ali, mano. É bala, é bala, é bala. Ih, hu. 256 a 11, mano. Que demora é essa, véi? Só mais 7, só mais 7. É, galera, agora é pra acabar, viu? Mais 5, mais 5. Tem um cara aqui, ó. Aqui, ó, 2. Mais 4, mais 3, mais 3. 2 aqui. Mais 1. Mais 1 é nosso. Pegamos, galera. Território é nosso. Toma, véi. Ô, e se eu falar pra vocês que a gente pegou o território lá de baixo, galera? Não foi esse território aqui de cima, mano. Tá maluco? Eu vou ter que pegar e recuperar meu carro ainda. Vamos lá pegar o carro, velho. Que que é isso? Que território, que ataque demorado, né, galera? Meu Deus do céu, mano. Esse ataque deve ter dado quase uma hora, galera. Porque a gangue dos vagos, eles ficaram vindo devagar. Não vieram pra cima de uma vez. Mas a minha gangue tá em peso aqui, viu? E os caras tá aqui protegendo essa fortaleza deles. Mas olha o tanto de pontinho vermelho que tá lá dentro. Mentira, mano. Nossa senhora. Acho que eu tô tomando a cacetada, viu? Ô, louco. Hoje o negócio foi complicado aqui pra mim, viu, galera? Tá doido. Tá doido, ó. Ave Maria. Nossa, lá em Los Santos a gente tá sofrendo um ataque, mano. Tem que pegar o carro e a gente partir lá pra Los Santos, hein? Vambora pra lá, mano? Tá doido, galera. Hoje o negócio tá complicado, viu? Vamos pegar a nossa Land Rover, hein? Dura que eu não consigo. Ah, velho. Vou pé de carro. Eu só contei um com o carro ali, galera. Eu tô com o carro até arrumado ali, mano. Mas eu não vou querer, não. Nossa, velho. Que raiva. É ruim demais ficar sem carro, mano. Cancela aí. Cancela aí. Nossa, velho. Que dificuldade. Eu acho que tem muitos membros aqui dentro. Por isso que não tem como a gente pegar... Solicitar um carro. Mas eu tô com o carro parado aqui, ó. Tem uma Land Rover no estacionamento. Acho que ela tá até rebaixada, mano. Tá com um rodão. Olha ela lá, olha. Olha a bichona, como é que tá bonita. Ela tá até guardada aqui me esperando. Vamos pegar ela e cascar fora. Entra aí, entra aí, entra aí. Beleza. Vamos embora, rapaziada. Sai devagarzinho. Vai abrir? Aí. Ai. Aí. Deu pra passar. Vambora. Galera, vamos lá pra Los Santos. A gente tá sofrendo um ataque bem pesado lá em Los Santos. Eu não sei qual gangue que tá atacando a gente. Eu acho... Segura, segura, segura. Segura, segura, rapaz. Eu acho que pode ser a gangue dos balas. Porque a gangue dos balas... Eles tão atacando todo mundo lá, galera. Pode ser a gangue dos balas. Nossa, olha em primeira pessoa. Mano, esses carros é bonito, né? O interior das Land Rover é bonito demais. Cê tá doido. Vambora. Partiu, Los Santos. Ou se for os balas, os balas tão caçando briga. Ó, galera. As gangues que estão fortes é a minha gangue e a gangue dos balas. A única gangue que tem pulhão mesmo pra brater de frente com a minha gangue é a gangue com os balas, mano. Não tem jeito. Não tem outra. Galera, a gente tava indo pra onde que a gente tava sofrendo um ataque e o jogo acabou crashando, mano. Sempre é assim, né, galera? Quando eu vou fazer alguma defesa de algum território aqui em Los Santos, o meu GTA V ele acaba crashando, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era até esse território aqui, mano, ó. Que tava sendo atacado, galera. Mas foi até bom. A gente não acabou perdendo o território. Tá tudo ok. E esse aqui, né, que a gente pegou hoje. Mano, e os vagos acabou de perder o território da represa pra gangue vermelho escuro, galera. Mano, esse território aqui tá todo mundo pegando. Eu perdi ele sem ver, galera. Agora os vagos só tá com um território, mano. Tá faltando só um território pra gangue dos vagos ser exterminada aqui do GTA V Guerra de Gangs, galera. Cê tá doido, mano. Essa gangue dos vagos, toda hora, eles estão meio que se erguindo, né? Tá igual toda hora eles saem da lama e dão a volta por cima. A gente tem que tomar cuidado com esses vagos. Deixa eu caçar um lugar pra mim parar aqui, mano. A gente tá cheio de território aqui, galera. Los Santos é nossa, né, mano? A gente praticamente... Los Santos é toda nossa. Nossa, qualquer lugar aqui eu posso parar de boa, porque a gente tá dominando tudo aqui. Tá só um lugarzinho ali pra parar. Beleza? Mano, quem não deixou o like, bora deixar o like aí pra fortalecer guerra de gangues. Mano, guerra de gangues tá insana demais. Troca de tiro toda hora e só as naves, rapaziada. Beleza, gente? Ó, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, rapaziada. Falou e fui! Pra quem assistiu o vídeo até aqui, já comenta aí, galera. Azul, mano, ó. Esse áudio aqui, preto e azul, tá insano. Comenta azul pra quem assistiu o vídeo até o final. Beleza? Falou e fui! E aí